Clame a Ele, meu amado! Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é o luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus clarejou Levante-se do chão, erga um clamor, restitui Eu quero de volta o que é meu, sarame E põe teu azeite em minha dor, restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma